São atividades a serem executadas em regime de plantão nas delegacias de polícias circunscricionais, dentre outras, registrar em boletins de ocorrência devidamente fundamentados, as notícias de práticas de infrações penais, à exceção dos requerimentos, representações e requisições que contenham elementos suficientes ao início da apuração, e lavrar autos de prisão em flagrante e termos circunstanciado. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 35. Parágrafo 1º. São atividades a serem executadas em regime de plantão nas delegacias de polícias circunscricionais, b. Registrar em boletins de ocorrência devidamente fundamentados, as notícias de práticas de infrações penais, à exceção dos requerimentos, representações e requisições que contenham elementos suficientes ao início da apuração, c. Lavrar autos de prisão em flagrante e termos circunstanciado.